os quatro cavaleiros do Apocalipse capítulo 113 né a gente continua aqui pois o Tristan perdeu a batalha né a gente vê que aparece a Isolde e o Kion aqui perguntando qual que é o problema do Tristan né o Tristan tava com a cara triste ali só que o Kion resolveu manter esse segredo em relação a a Isolde né a gente vê que ele não contou nada para ela e em sequência a gente vê que os itens ali que ele tá armazenando os seus espíritos nossos quatro espíritos espírito da terra fogo vento e alguma coisa sai né aí a gente vê que ele começa a se manifestar por alguma razão né e isso pode ser porque nunca aconteceu antes né talvez isso ele pensou que começou a agir por causa do Percival ali né talvez a energia espiritual do Percival ali é muito forte talvez o grande espírito do Percival ele seja exatamente isso né um espírito grande né para eles em relação a os espíritos menores ali né talvez a habilidade do Percival seja espiritual mesmo né então essa interação aqui com os espíritos menores aqui do Kion aparecer dessa maneira pode ser isso né quem a gente vê é o Percival né o Percival conversando com o Zaad né um grande pedaço né o grande grandioso aqui né um pedaço do grandioso pedaço talvez seja isso né uma interação com a sua familiar tá perguntando né talvez é esses espíritos aqui né do Percival tem relação com os espíritos do Kion né então é invocação de espiritual o Percival é capaz de fazer isso né tá conectado com isso a gente vê que o espírito do Percival aqui né começa a tentar ajudar o Percival né falar que faz igra né para despertar né ajudando dando alguma ideia mas pelo jeito o Percival esqueceu né e não faz sentido para ele não se lembra de nada e a luta segue né a gente vê que o Lancilog aqui falou beleza né se passa o nível 2 agora vai para o nível 3 deixe-me aproximar disso aí a gente já vê que o Percival continua continua lutando né é a luta ali na cultura do poder a gente vê que é o cavaleiro negro né o Pelgron né começa a utilizar aquela poder das chamas né mas não parece que ele é tão poderoso ali também né o Percival aqui né o espírito do Percival facilmente também derrotou ali né a gente vê que eles trocaram espadas primeiros mas em sequência ele foi atrás do Lancilog já golpeou ele né rapidamente terminou a batalha né então a gente vê que ele não era tão forte ali pelo nível de poder que ele mostrou mas também ele não lutou a sério né a gente sabe que o Pelgron tava brincando com o Percival ali né não tava levando a sério né mas também o Percival também não tava levando a sério depois disso chega no nível 4 né o nível 4 tem a ver com o pai do Percival né o Iron Heart né o coração de ferro aqui que eu chamo e vê que o pai do Percival que é o nível 4 né e já assume ali né é a espada pontiaguda ali né o o lancelote né o parecendo uma espada do Ítico lá do do Glitch né e ele o Percival espírito né passa a chance para o outro Percival né e fala que não faria sentido ele fazer tudo treinamento né se o Percival não precisasse nada né mas ele não vai ficar sem fazer nada né a gente vê olha em perspectiva aqui o Cavaleiro Negro né o site tem um um espadro dele é eu sempre não entendo porque né no tanto no é é o Sético é Pecado dos Capitais como agora né no Cavaleiro do Apocalipse os capacetes né que os cara veste né um capacetão gigantesco né desproporcional ao corpo será que o cara não perde equilíbrio no corpo para cair né mas a gente ignora essas coisas assim segue né e a gente vê que o espírito tá tentando falar ajudar o Percival de alguma maneira né para ajudar o Percival né para ajudar ele a seguir em frente a ideia do espírito é entrar dentro do corpo dele né a gente vê que ele vira vários meninos Percivais ali e entra dentro do corpo do Percival né quando ele entra no corpo do Percival e ele aumenta todas as características do corpo do Percival é tipo é você já sabe aquele é habilidade do universo Fati né que é de fortalecer né o corpo né fortalecer as estruturas né que você preenche é de energia e dá mais peso metafísico na no objeto né para torná-lo mais forte né essa habilidade é de reforço né aqui uma coisa semelhante né então ele melhorou todos os aspectos né reforçou todos os aspectos do corpo do Percival aqui com força precisão agilidade velocidade é a capacidade de perceber as coisas e tudo mais né assim que o Lanslott foi acertar um golpe nele a gente vê que o Percival conseguiu esquivar facilmente né começa a esquivar quando tivesse no sentido superior aqui né só que ele tá vendo para onde ele tá esquivando né esse coisa que vai de novo depois o Percival é o Lanslott apela né faz vários cortes ao mesmo tempo né ele fala não vou conseguir fazer isso não ele já teleporta mais ou menos né de tão rápido que ele é para longe né dá um salto para longe a gente vê que o Percival se tornou muito forte né quando ele se fundiu ali né com os espíritos né a gente vê que os espíritos de Percival e você fala para ele né que até o momento ele não tava utilizando o poder dele né ele nunca utilizou ele só usou uma parte né agora que ele acordou aqui apareceu tá saindo né tá sendo mostrando ele e ele tem que aprender a controlar essa força que ele tá usando agora né porque se tem essa força e não consegue controlar é meio que inútil né que a luta segue né a gente vê que o Lanslott continua atacando impedosamente né e o Percival vai punir ali o Aronsite né vai tentar devolver o golpe que ele tomou no estômago naquele tomou uma cicatriz no estômago né isso aí galera basicamente o capitulo de hoje foi bem transitório ali né teve bastante evolução o poder do Percival né mas nos outros demais não teve muita evolução né então a gente vê que talvez a habilidade do Percival pode ser espiritual né a gente vê que a habilidade dele inicial era a ver com graças né assim por assim dizer né se não tiver pessoas meio que louvando ele ali né meio que desejando que ele fica mais forte ele não fique né as pessoas estão com medo né então ele não é capaz de ficar mais forte né a habilidade dele tem a ver com esperança né a gente sabe que o poder dele tem a ver com a esperança sem esperança aí ele não tem chance né basicamente é isso que eu queria falar por hoje guys me digam o que vocês acharam o que vocês gostaram desse capítulo aqui valeu falou tchau 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 e se você gostou do conteúdo não esqueça de dar o like e se inscrever no canal eu fico aqui até a próxima e aí é Legenda Adriana Zanotto